Olá, eu sou o Fernando Muilaerte, hoje especial aqui para o Digitalks com Oscar Filho. Eba, tudo bem? Dividimos aqui uma sala principal, falando um pouco desse universo do digital. Que chique, não? E eu acabei de descobrir que você, assim como eu, também é filho de advogado. Eu sou. E sempre um pai advogado sempre fala, isso vai dar problema, isso não pode. Assim como a publicidade, às vezes tem um pouco de medo de colocar um comediante para vender o produto deles. Você já sentiu um pouco essa resistência? Já tiveram medo? Ou você, assim como eu, é um bom menino e conseguiu se adaptar nesse universo? É porque o Maurício tem essa pecha, que é um ser meio selvagem, meio indomável. Até eu ouvi isso uma vez em um evento. Ela falou, ah, Oscar, é difícil vocês, o Maurício, porque vocês não fazem exatamente o que a gente quer. Então tem um pouco isso. Como a gente é meio rebelde mesmo, a gente tem uma tendência de fazer o humor. A gente quer o que a gente quer. Ouvir gente rindo. Então como que você vai? Você faz uma piada, faz outra, você chega uma hora e fala, ah, vou apelar aqui para rir. Então tem isso, né? Então às vezes fica difícil mesmo a comunicação, principalmente do humorista com as marcas, para saber o que ela necessita, né? E eu particularmente acho importante porque se eu estou sendo contratado, logo eu estou sendo pago, logo eu estou servindo a alguém. Então por que não, né? É o mesmo exemplo que eu dei lá, entende? É que nem uma falhata, você precisa de uma roupa. Sob medida, você vai num cara que está acostumado a fazer roupa para você, ele quer fazer a roupa que faz para você, para mim não vai dar. Vai ficar sobrando. Então eu preciso ouvir quem está me contratando, né? Você é criador também, esses stand-up que vocês assistem, é ele que escreve, né? A gente tem que a gente escrever, a gente criar. Como é que você vê quando as marcas chegam com o produto pronto, você sente falta de abrir novos caminhos e tal? Ou você acha que a gente está indo no caminho certo? Se você tivesse que criar um filme para vender um produto mais com a sua cara, assim, como é que você seguiria? Eu acho que eu me daria bem até, justamente porque eu me conheço, sei que tipo de humor que eu faço melhor, e saberia induzir a pessoa a fazer uma coisa também... A questão é que do outro lado tem a pessoa que entende a marca dela, entende? O problema é quando a pessoa que entende muito bem a marca dela, mas ela não entende a ponto de saber que eu sou a pessoa para atingir o público que ela quer, entende? Assim como já aconteceu, por exemplo, em evento. Ah, os caras vão fazer evento, tá? Chego lá, as pessoas de 60 anos. Cara, é o Ari Toledo que tem que estar aqui, não eu que vou falar de internet. Umas coisas que o público dali não tem nem noção do que existe. As referências e tudo mais. Então tem isso, acho que talvez eu consiga me adaptar melhor do que às vezes a marca consegue, né? Porque a marca está ali naquele mundo dela, né? Que é muito competitivo, que é muito de atingir meta e tudo mais. E a gente que é um pouco mais... Não posso dizer mais informado, porque senão a gente reduz também as marcas, mas não é isso. Como a gente está mais antenado, que a gente precisa fazer piada sobre absolutamente tudo, então às vezes a nossa tendência está um pouco mais aberta para outros caminhos que talvez a marca não pensou justamente, porque ela está com um foco em outra coisa. Vou dar uma informação, já que estamos aqui na TV do Digitalks. Vou dar uma informação importante aqui para vocês. Vou dar uma informação. O universo digital está dobrando a cada dois anos, a gente tem toda a informação que desde o começo da humanidade até hoje foi criada. Ou seja, tem muita coisa, muita informação. Como é que a gente consegue fazer ou achar algo diferente para inovar? Porque a gente quer fazer algo diferente, fazer algo mais maluco ainda. Acho que misturando coisas, sabe? Não está sucesso no Masterchef? É isso, cara. Você cozinha no seu canal. É suruba, é isso. Não é? Não é isso, cara. Acho que você sabe o que um ingrediente faz e o que o outro faz e o que os dois fazem numa receita tradicional. Você fala, e se eu fizer isso, entende? É meio empírico também. Então acho que a gente está num momento que a gente não tem certeza de quase muita coisa nova. A gente precisa testar muito para saber onde vai dar, né? Acho que um pouco o YouTube é isso, né? Eles lançaram um negócio que é uma molecada, inventou, e daí vai lá o Google e compra. E aí, o que a gente faz com isso? Como a gente ganha dinheiro com isso? Mesma coisa Zuckerberg, inventa o Facebook. E aí, tá, mas como que a gente ganha? Esse ganhou bastante. Pois é. E aí aprende, entende? Mas é meio empírico, né? Quando o cara iniciou, era para brincar com os amigos dele. Depois vira uma coisa mais séria. Então acho que é por aí, assim. E eu sempre acho que assim, assim como a comédia ou com a inovação, muitas vezes vem de algo errado. A gente é treinado a vida inteira para acertar, inclusive nossos pais advogados, né? É verdade. Não, tem que ir no certo. Vai fazer a advocacia. E só que a comédia sempre está correndo risco. Assim como a inovação. Eu sempre falo, as maiores invenções vieram de algum erro, né? Sim. E cada vez mais a gente corre risco ali. E tem que viver um pouco essa coisa do risco. Eu nem sei que pergunta que era. Mas é bem isso mesmo que você falou. Tem tudo a ver. Por exemplo, o... Como que chama? Esqueci, caramba. O negócio que cola, o... Post-it. Post-it. Post-it foi um erro, cara. É isso. O cara queria inventar uma cola, errou na cola e inventou um negócio que todo mundo usa. O vinho, né? O vinho. O vinho, exatamente. O micro-ondas. O micro-ondas, o Viagra. Errem mais e nos contratem. Pois é, exatamente. Errem pra caramba e contatam a gente. Que dica que você deixa aí pro pessoal do marketing, aí, o pessoal das empresas, pra eles aprenderem a lidar com digital influencers? Errem mais e contatam a gente. É isso. É isso. Acho que é isso. Acho que tá aberto pra... Pra saber que a gente é artista. Não que a gente tem que fazer tudo. Mas a gente é um pouco rebelde. Então essa rebeldia pode ser boa pra marca também. Senão a marca fica muito quadrada e... A gente vê que grandes acontecimentos na publicidade tem humor em se envolvido. Tem alguma coisa engraçada. O humor tá por ali. Então, acho que é isso. Sigam o arroba Oscar Filho, arroba Moilouco. E Digitalks 2019 já tem data. Vai tá aqui embaixo. Os caras da edição vão botar aqui embaixo a data do Digitalks 2019. Obrigado, Oscar. Valeu, obrigado, cara. Valeu pelo bate-papo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.